E olha, foi enterrado hoje cedo o corpo da auxiliar de enfermagem Ellen da Silva, de 22 anos, que foi morta depois que um motorista embriagado, na contramão, bateu na moto dela. Rubens Nakato está na rodovia Raposo Tavares e ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Nakato. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Pois é, que notícia triste, né, Casa Grande? Pra começar principalmente a segunda-feira e depois desse fim de semana. E olha só, segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente que aconteceu nesse trecho aqui da rodovia Raposo Tavares, ainda no perímetro urbano de Presidente Prudente, inclusive a velocidade nesse trecho é reduzida, viu, de 90 km por hora. As informações registradas no BO dão conta aí de que essa auxiliar de enfermagem, a Ellen da Silva, de 22 anos, ela tinha acabado de sair do trabalho, um plantão, né, num hospital aqui em Presidente Prudente, e tava indo pra casa, né, que ela morava em Indiana. E nesse trecho aqui, ela seguindo no sentido leste da rodovia, acabou sendo atingida de frente pela caminhonete que vinha na contramão, viu? A gente tem imagens, né, que a gente fez aqui no local aqui do acidente. Várias peças, né, dos veículos ficaram espalhadas principalmente pelo canteiro central aqui, né, da rodovia. Depois também, né, que foi feita a limpeza da pista aí, porque tinha muitas marcas de sangue também, evidenciando aí a gravidade desse acidente, viu, Casa Grande? Agora, olha só, no mesmo sentido de direção que ia essa motociclista, havia um carro na frente dela. O motorista desse carro, ele virou testemunha, né, desse acidente aí, e disse aos policiais que é que ele viu a caminhonete vindo pela contramão, ele tirou, jogou para o lado, foi quando a motociclista que estava logo atrás dele foi atingida, né? Ele disse também aos policiais que depois disso o motorista da caminhonete fugiu aqui do local do acidente e, né, fazendo diligências, a polícia acabou encontrando esse motorista aí da caminhonete de 30 anos no recinto de exposições, que fica a cerca de um quilômetro aqui de onde a gente está. Inclusive, esse fim de semana, no recinto de exposições, estava tendo um evento automobilístico. A polícia chegou lá, né, constatou ali as partes danificadas da frente da caminhonete, questionou esse motorista, inclusive fez o teste do bafômetro que deu positivo para o consumo de álcool, ou seja, ele estava embriagado e ele foi preso, né, em flagrante. Na delegacia, prestando depoimento, ele confirmou, né, que bebeu cerveja, mas que quando saiu aqui para a rodovia, ele não percebeu que estava na contramão. Olha só, dentro da caminhonete com ele ainda tinha mais duas pessoas, viu, Casagrande? Nesse acidente gravíssimo que acabou vitimando aí essa mulher de 22 anos. Ele foi preso, detido, né, e está, inclusive, foi encaminhado para o CDP de Caiuá depois de passar por audiência de custódia. Como você disse, já reafirmando, então, o corpo de Ellen da Silva, da auxiliar de enfermagem de 22 anos, foi enterrado esta manhã no cemitério em Indiana, Casagrande. É, Nacato, é um caso realmente lamentável, e quem conhece esse trecho da rodovia Raposo Tavares sabe do que eu vou falar agora, porque a situação de que ele seguiu na contramão nesse trecho é ainda mais absurda, né, porque não tem como ele ultrapassar no sentido contrário, porque tem a divisão entre as duas pistas, como a gente está observando nesse ponto, e o Nakato destacou que ele estava no recinto de exposições. Ao que tudo indica, deve ter saído do recinto de exposições, já veio pela marginal na contramão, e depois acessou a rodovia, continuando na contramão, trazendo essa tragédia aí na região de Presidente Prudente.